Sem apreensão, os iranianos não temem o impacto das novas sanções impostas pelos Estados Unidos. O secretário norte-americano do Tesouro definiu os alvos, oito funcionários do governo e as 20 maiores empresas de transformação de alumínio, ferro e cobre. É a nova fase da chamada operação de máxima pressão que os Estados Unidos iniciaram em maio de 2018 nas ruas de Teherão. A notícia foi recebida sem sobressaltos. Há muito tempo que vivemos com sanções. Antigamente conseguia transferir dinheiro para os meus filhos que vivem no estrangeiro. Agora as agências de câmbio levam-nos tudo, aqui e lá fora, por causa das sanções. A pressão económica aumentou nos últimos dois anos, porque eles querem que as pessoas se rendam. É por isso que põem pressão nas pessoas. Os Estados Unidos não esconderam as motivações. Eles queriam obrigar o Irã a voltar à mesa das negociações. Quase dois anos depois, o objetivo continua por cumprir. São chamadas de sanções cegas. Alguns setores de produção que estavam sujeitos a sanções estão agora listados como empresas. Será difícil ter resultados destas sanções. São vários os analistas iranianos que dizem acreditar que o maior problema para a economia iraniana não são as sanções, é a corrupção. Compreendo porque é que os americanos se focaram no setor metalúrgico do Irã. A produção aumentou nos últimos 20 meses e as exportações dispararam, criando muitos empregos. É natural que queiram controlar este setor. Se o Irã exportar e importar apenas para os países vizinhos, pode tornar as sanções ineficientes. A diferença entre incompetência, corrupção e sanções não está definida e isso é o problema para a economia iraniana. Está feito o diagnóstico. As sanções até obrigaram o governo a alterar os procedimentos e criar novas rotas comerciais que Teherão anuncia como sendo mais eficientes. Trump impôs novas sanções ao Irã que os iranianos consideram simbólicas e ineficientes. Acreditam que nada pode ser pior que o impacto das sanções anteriores impostas em 2018.